É, meus amigos, a CCXP já terminou, nós tivemos aí a revelação do nosso querido Quan Chi, que inclusive chega já no próximo dia 14 de dezembro, teremos muito conteúdo do personagem por aqui, mas não parou por aí, cara. Além do painel que o Ed Boom participou onde foi revelado o trailer do personagem, ele teve a oportunidade lá de dar entrevistas para alguns veículos que estavam lá presentes e ele deu maiores informações relacionadas aí ao nosso querido Peacemaker, deu detalhes do personagem, já temos exatamente uma janela de lançamento de quando é que ele chega e ele aproveitou o momento de poder comentar também sobre por que que eles deixaram o Quan Chi como um personagem DLC e não no roster principal. Nós vamos cobrir aqui, pessoal, uma entrevista da Thaís, a queridíssima Thaís aí, do Flow Games, onde ela fez essas perguntas bem pertinentes ali para o Ed Boom, para a gente poder conferir a resposta dele e tal, e a gente trocar essa ideia aqui no vídeo a respeito disso. Saudações, Delício Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você curte a cobertura do jogo por aqui, você está ligado, né, cara? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá. Eu separei esse vídeo aqui da Thaís, né, do Flow Games, nessa entrevista com o Ed Boom, em duas partes, tá? Eu peguei esse trecho específico aqui, onde ela pergunta acerca do Quan Chi estar vindo como um personagem DLC, e aí depois a gente passa para um outro trecho aqui, falando sobre o John Cena, e eu ainda tenho uma terceira publicação para poder mostrar para vocês, relacionado também ao Peacemaker. Bora lá começar, a gente vai conferir aqui na íntegra, está legendado, bonitinho, e aí depois a gente comenta a respeito disso, tá? Eu deixei o negócio sem som, não pode? Bora botar um somzinho. Em Mortal Kombat 1, nós vimos, eu vejo, que Quan Chi é um personagem incrível, eu vi o trailer, o gameplay, e... Em Mortal Kombat 1, em Mortal Kombat 1, nós temos muita referência ao Deadly Alliance. Oh, sim. Sim. E, sabendo que Quan Chi tinha uma parte tão importante da narrativa, qual foi a decisão de trazer ele em um pack de combat, em vez de os main roles do jogo? Oh, essa é uma boa pergunta. Ei, bom, bom. Bom, vamos ver. Bom, nós sabíamos que ele queria para a história, como um opponent, mas ele não era um personagem que você poderia jogar, você poderia jogar. Então, nós pensamos que se nós só tínhamos ele na história, os jogadores iriam dizer, você sabe, por que eu não posso jogar como Quan Chi? E coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, nós queríamos incluir um número de outros personagens de 3D era, como Havoc, e... Sim, exatamente. E isso foi uma grande parte disso. Então, só havia um número de slots que nós tínhamos, e, por isso, porque nós saímos de slots, nós dissemos, ok, vamos ver o Quan Chi ser um dos personagens downloadáveis. Beleza, ele menciona uma parada aqui que nós já havíamos realmente percebido quando a gente estava jogando aqui o modo história do Mortal Kombat 1 no canal, né, que os golpes tanto do Quan Chi quanto do Ermac, né, a gente já falou isso várias vezes por aqui, não eram desses personagens, por assim dizer. Eles pegaram o gameplay de alguns bonecos ali do Mortal Kombat 11 e implementaram nos dois, pra poder justamente eles serem jogáveis ali, a gente enfrentar eles e tudo mais, pra que eles pudessem, de fato, fazer parte da história, como o próprio Ed Boon comentou. Então, esse, pelo que ele explicou, foi um dos motivos pelos quais o Quan Chi não veio ali como um personagem do roster base, porque eles ainda precisariam implementar, né, desenvolver o moveset próprio dele, como nós vimos no trailer, ele realmente tem uns golpes ali bem diferentes do que a gente enfrenta no modo história e tal. Então, esse é um dos pontos que ele levanta e o outro é com relação à quantidade de slots ali de personagens que já estava cheio demais e não daria pra eles colocarem o Quan Chi. Eu entendo o que ele disse com relação a eles estarem desenvolvendo ainda o moveset do Quan Chi no período ali que o jogo foi lançado e tudo mais, né. Agora, com relação à falta de slots pra poder colocar o personagem, A gente sabe muito bem que esse modelo de mercado hoje em dia que vários jogos de luta estão implementando aí, de eles pegarem certos personagens em chave e colocarem como DLC, é algo muito comum hoje em dia porque eles sabem que eles precisam de um personagem, de um boneco de peso ali pra poder encabeçar esses conteúdos extras pra que eles tenham um apelo de venda, né. Então, assim, o Quan Chi, ele é um personagem muito querido, ele é um personagem muito famoso, então, na minha concepção, tá, na minha humilde opinião, eu acho, sim, que foi uma estratégia muito bem pensada ali de pegar o Quan Chi e deixar ele como um personagem DLC. Tanto ele quanto o Ermac, que fazem parte do modo história e tudo, deles terem colocado ambos no DLC pra que justamente esse pacote tivesse um apelo ali e as pessoas realmente quisessem comprá-lo pra poder jogar com esses personagens. Então, assim, eu entendo que eles estavam desenvolvendo o Quan Chi ainda ali, o moveset dele quando o jogo foi lançado no modo história e tudo mais. Só que, se eles quisessem, meus amigos, eles teriam priorizado o Quan Chi sim pra que ele pudesse vir no roster base. E aí, meus amigos, com relação ao nosso querido Peacemaker também, que é uma pergunta que a Thais faz pro Ed Boon ali, e ele detalha um pouquinho sobre como foi trabalhar com o John Cena. Bora dar uma conferida aqui nessa pergunta. E depois a gente comenta um pouquinho acerca disso também e eu mostro pra vocês uma publicação do The Game Awards com relação à janela de lançamento específica do personagem. E vamos lá. Deixa eu voltar com o som pra cá. Bora lá. Sobre o Peacemaker. Peacemaker. Você pode nos contar um pouco mais como foi trabalhar com o John Cena no The Game? Trabalhar com o John Cena, mano. Ele é muito carismático. incrívelmente entusiasmado. E a energia que ele trouxe para o... Eu imagino, mano. O dialogue que ele diz no jogo é muito divertido. E as animações que ele faz são todas do show de TV. Se você assiste o show de Peacemaker, tem tantas referências. É muito divertido. Mas ele foi outro personagem que não é tão sério. O personagem que não é tão sério, tá? Provavelmente foi um dos mais divertidos que tivemos de colocar o Peacemaker no jogo do que nenhum dos outros mais sérios caráteres. Ele te ensinou como fazer a dança? Não. Caramba, mano. Que legal, velho. O Ed Boon, então, ele basicamente disse ali que trabalhar com o John Cena foi uma das coisas mais divertidas no projeto do Mortal Kombat, né? O que eles fizeram ali, do que trabalhar até mesmo com os personagens mais sérios, justamente por conta do carisma ali do ator, né, bicho? Então, ele acabou entregando alguns detalhes ali pra gente, como já era de se esperar, na verdade, né, que o moveset do John Cena ele vai ser basicamente o que a gente vê na série do Peacemaker. Eu particularmente não assisti, deve ter muita gente aqui no canal que já conferiu e tudo mais. Então vai ter muita gente fazendo correlação aí, né, quando eles trouxerem, finalmente, o trailer completo de gameplay do Peacemaker pra gente poder ver os seus golpes e tal. E a gente vai poder fazer, de fato, esse comparativo ali com o que é mostrado na série, além da questão da dancinha, cara. Eu tô muito curioso pra poder ver como que funciona o Peacemaker dentro do Mortal Kombat e até mesmo o diálogo dele com cada um dos personagens ali, cara. Eu acho que vai ser uma experiência realmente muito da hora, porque, como eu mencionei, né, cara, o John Cena, ele é um ator muito carismático, né? O pessoal comenta muito a respeito disso. Eu já vi algumas entrevistas dele também. Realmente é muito divertido, né? Então eu imagino como deve ter sido esse processo pra eles lá também dentro da Netherrealm, o Ed Boon e tudo mais com o cara. E aí, meus amigos, pra poder finalizar aqui, nós temos que dar uma conferida na janela de lançamento. Temos o Quan Chi chegando agora no dia 14 de dezembro, como nós já sabemos e tal, em acesso antecipado, uma semana depois ele vai chegar pra geral, Camelion chega em janeiro, e aí nós teremos o nosso querido Peacemaker, ó. Vejam só, nessa publicação aqui, cara, do The Game Awards, eles trouxeram, assim que o Ed Boon falou lá sobre o personagem no seu painel e tudo, né, eles postaram o seguinte, Peacemaker no Mortal Kombat 1 terá a voz e a aparência do ator John Cena e estará disponível como parte do Combat Pack em fevereiro de 2024. Ou seja, eles pelo jeito vão fazer isso mesmo, aquele esquema que a gente tava até comentando no nosso vídeo mais recente aí, de trazer um personagem principal, um tempo depois vem o Camel, aí mais um tempo depois vem mais um principal, aí outro Camel e assim por diante. Pois vejam só, nós tivemos Omni Man em novembro, pouco tempo depois chegou o Tremor, vamos ter agora o nosso querido Quan Chi chegando já no dia 14 de dezembro aí, em janeiro, assim que entrar esse mês pelo que o Ed Boon mencionou até mesmo em papos que ele estava lá na CCXP, né, chega aí a Camelion e eu acho que lá por início de fevereiro eles já devem dropar o Peacemaker pra gente. Então, bora aguardar pacientemente aí meus amigos, em breve teremos Quan Chi em mãos, como eu disse, faremos conteúdo aqui do personagem, ainda mais que vai começar uma nova temporada do Invasão muito em breve, teremos aqueles conteúdos costumeiros aqui, né, das dicas e tudo mais e a gente deve aproveitar a nova temporada do Invasão pra poder upar o Quan Chi também. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação ao que foi dito aqui nesse vídeo, as respostas do Ed Boon, né, relacionadas aí ao próprio John Cena e ao Quan Chi também não ter vindo como personagem do roster base e sim como DLC. Eu vou adorar pra ver a opinião de cada um de vocês aí meus amigos e mais uma vez, como sempre, né, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí pessoal, até mais e fuemos, meus amigos. e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal